Atenção, atenção, atenção meu povo que nós estamos de volta. Começamos com o desafio Vasoli a partir de hoje valendo 500 reais. E gente, presta atenção viu, porque você que está aí do outro lado, acompanhando o TVC agora, torcendo ou a favor ou contra com quem está participando aqui ao vivo, porque é o seguinte, cada dia nós vamos ter um participante aqui no final do programa. Não conseguiu levar os 500 reais para casa, vai acumular para o dia seguinte com um adicional. Ou seja, o prêmio vai aumentando a cada dia que passa. Olha que legal, olha que bacana, imagina só aqui então, ou 520, ou 560, ou 580, ou 600, não sei. Eu torço para que saia logo, afinal de contas eu quero que todo mundo ganhe aí 500 no desafio Vasoli. Vamos lá então, ao primeiro participante de hoje, do nosso start, do nosso início do desafio Vasoli. Vamos ver quem está na linha comigo para falar ao vivo no TVC agora. Alô? Alô? Oi, quem fala? Marta. Marta? Tudo bem, Marta? Tudo bem e você, meu amigo? Melhor agora, falando com você, minha querida, de qual bairro você fala? Eu falo do Violeta 1. Como? Violeta 1. Como? Violeta 1. Ah, Violeta 1. Violeta 1, abraço para toda a turma aí do Violeta 1, acompanhando o TVC agora. Nossa audiência aí está boa, né? Sim, com certeza. Todo mundo assistindo TVC agora, né? Com certeza, se fosse que eu tenho amizade sim. Que bom, que Deus abençoe. Continue assim. Minha querida, vou explicar para você como vai funcionar o nosso desafio, ok? Seguinte, você vai ter um minuto para responder cinco perguntas, tá bom? Sim. Só vai poder pular para a próxima pergunta respondendo a pergunta que eu fiz. Terminou. Dentro de um minuto, respondeu e cinco, leva 500 reais para casa. Errou? Perdeu. Não consigo responder a tempo? Também perdeu, ok? Tudo bem, meu amigo. Está preparada? Vamos lá. Então é o seguinte, para a gente começar, eu quero que você escolha um envelope. Um, dois ou três, porque a gente tem as perguntas aqui embaralhadas, tudo bem? Eu quero dois. O dois? Beleza. O dois, então, é o seu. Mari, você guarda aqui para mim, por favor? Pode pegar. O dois é o seu. Eu também não tenho acesso às perguntas antes de começar o programa, tudo bem? Então não faça ideia das perguntas que estarão aqui dentro. É só o nosso setor, o departamento aqui de marketing que elabora essas coisas aqui. Nem para nós eles passam, você acredita? Com medo que a gente divulgue as respostas, eu acho. Então vamos lá, minha querida, você está pronta? Sim, eu estou. Então é o seguinte, vou soltar o cronômetro na tela, ok? Sim. Tem alguém aí para te ajudar? Não, só eu sozinho. Ô meu Deus do céu, então vamos lá. Quando eu falar já, eu vou soltar o cronômetro e começo a fazer as perguntas, ok? Tudo bem. Vamos lá. Um, três, dois, um, cronômetro. Qual bicho transmite a doença de Chagas? Peça beijo. Como? Peça beijo. Não! Já errou na primeira. É o barbeiro. Ah, porque eu conheço como percebejo. Como que é? Eu conheço como percebejo. Você conhece como percebejo? Isso. Ah, minha querida, mas é o barbeiro. Percebejo é outro. Ah, que problema. Poxa vida. Marta, fica tranquila, você pode participar de novo, é só mandar o WhatsApp lá, continua participando, tá bom? 992-68-64-60. Você pode participar de novo, ok? Porque geralmente lá eles fazem uma lista das mensagens que foram enviadas e aí embaralham tudo isso e através de um sorteio a gente capta aí os números de telefone para ligar. Então fica tranquila que você tem a chance de voltar aqui ao vivo no TVC agora e participar do Desafio Vasoli. Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Obrigada. Minha querida, um abraço forte para você, um beijo no coração, fiquem com Deus. Fica com Deus, tá? Para você também, uma beijada semana toda. Obrigado, beijo. É, meu povo, não deu, não deu, não deu para a nossa querida Marta, mas você aí do outro lado, você pode participar porque amanhã, de novo, a gente volta com o Desafio Vasoli. Finalizamos o TVC de hoje, agradecendo ao Jenks o carinho, amanhã, a partir das 11 horas, estamos de volta com muito mais para você. Tchau, tchau, meu povo. Valeu! E agora, apoio...